Com vocês, 5 crianças que humilham o Cantão Sertanejo, parte 2, gira a vinheta! Você vai ficar de boca aberta. Dia meu bebê, dia meu bebê, bebê! Aô, triunfo! Bom, eu sou o Melhor do Bem, então... E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, Melhor do Bem, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, gente, vai deixando o dedo no like aí, rapaz. É a segunda parte deste vídeo maravilhoso, que é onde a gente mostra crianças que humilham cantores e profissionais que estão no mercado sertanejo. O primeiro deu muito bom, não foi? Sim, gente, vocês gostaram bastante e viemos com a parte 2, porque depois que a gente descobriu, né, que tinham várias crianças, começou a surgir um monte e muito talento mirim. Quando a gente fala de criança que humilha cantando sertanejo, você tem que entender duas coisas. Primeiro, que a criança está em desenvolvimento, então não é uma voz que a gente espera de um adulto, tá? Então você tem que olhar aquela criança como uma criança. Parece óbvio, mas tem pessoas que não entendem isso, ah, não canta nada. Mas pra uma criança já tem desenvolvimento, tem empresa de palco, identidade. A segunda parte é que a gente tem que valorizar o mercado sertanejo mirim. E muitas crianças que começaram a cantar hoje já são grandes profissionais. O exemplo é o Hugo Henrique, ele que já vai gravar DVD novo. É um grande compositor, um grande cantor. Ele começou lá atrás, criancinha. Cristiano Araújo apoiava muito a carreira dele. E isso é muito importante. Exatamente. Além do Hugo Henrique também, lá no primeiro vídeo a gente colocou o Hugo Henrique, o Enzo Rabelo, cantor principal mirim, né? Do mercado sertanejo. Então ele encabeça aí a leva de crianças que vem. E além do Enzo, além do Hugo, a gente vai mostrar muitos cantores aqui que cantam muito. Vamos lá, gente. O primeiro é ele, Vini Ramos. Rapaz, esse aqui é o mirim do Gustavo Lima. Porque, pelo amor de Deus, o que esse menininho canta é um absurdo. É, gente, ele tá fazendo sucesso no The Voice Kids 2020. Ele escolheu Simone Simaria para serem as tutoras deles, né, durante o programa. E o menininho tem uma técnica vocal que eu vou te contar. E ele só tem 9 anos de idade, turma. E ele é de Manaus, Amazonas. Lembrando, quem indicou esse cantor lá no nosso Instagram, se você não sabe, segue a gente lá no Instagram e a gente pede muita dica de vocês. Quem indicou foi o Hugo Moraes, Silmara Fortes e Meire Barbosa. É legal colocar aqui o pessoal que interage com a gente lá no Instagram. E esse Vini Ramos, rapaz, com 9 anos. O que você faz com 9 anos, Juliana? Brincava de boneca, não é verdade? E eu brincava de carrinho. E o Vini Ramos já tá dando show lá na Globo, cantando demais. Vamos colocar ele cantando aqui, porque, rapaz, canta demais. Te amei, eu te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Te orei, te orei Tava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amei, meu bebê Foi no baile em Asensão Capital do Paraguai Onde vi as paraguaias Soridentes a bailar E o sonho e as guitarras Canção, vamos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Pelo amor de Deus Não é nem só cantar, é a postura, né? Você vê as posturas das crianças Gente, eu não tenho essa postura de artista As crianças já tem Incrível Próximo cantor que indicou foi o Quebradão Um abraço aí pro Quebrado Ele indicou lá no nosso Instagram Já falei pra você participar, aparecer aqui Segue a gente lá e participe com a gente É o Vinícius Vaqueiro Ele foi muito famoso Foi muito conhecido dois anos atrás Onde ele apareceu cantando este vídeo aqui Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente E ele é de Pilar Interior de Alagoas Atualmente ele está com 12 anos de idade Neste vídeo que eu mostrei pra você Ele tinha apenas 10 anos de idade E esse rapaz Ele canta muito E tem um sotaque muito bom Lembra muito o Mano Walter Tanto é que o Mano Walter é o ídolo dele É, gente Que bonitinho, né? Que gracinha Ele teve ali Filmou ele mesmo cantando Achei isso demais Então a simplicidade do sotaque dele Acho que faz toda a diferença Tem identidade, viu menino? Canta muito bem Vamos colocar mais alguns vídeos aqui Para você conferir o Vinícius Vaqueiro Gente, e o próximo cantor É o Bialzinho Ele que nasceu em Uberlândia Hoje ele mora em Catalão, Goiás Um menino Ele é o caçula aqui da nossa lista Ele tem apenas 6 anos Não, pode parar Com 6 anos de idade Eu não saia nem na rua Para jogar bola Eu não sabia nem falar Papai e mamãe Igual eu falei no outro vídeo Eu não sabia nem o Beabá Pelo amor de Deus As pessoas As crianças hoje Estão muito desenvolvidas Estão muito desenvolvidas E você, Juliana? Com 6 anos de idade O que você fazia, velho? Assistia TV Não tá bom, não? O Bialzinho Ele já dá show Com 6 anos de idade Ele já gravou muita música Tem cantor hoje em dia Profissional Que não gravou Tanta música Como o Bialzinho gravou E é legal ver assim Que o pai investe mesmo Acredita no talento do filho Eu acho isso muito bonito E além disso tudo A doçura da voz do Bialzinho Tem voz de criança Gostosinha Eu amo Eu acho muito fofo Muito lindo E eu tenho certeza Que mais pra frente Conforme vai desenvolvendo a voz Vai se encaixando ali com a idade Mas eu acho Uma coisa bacana Do Bialzinho Que ele canta a música Pra criança Ah, legal Ele não tem aquele estilo Mais adulto Que geralmente Que a gente vê por aí Ele já participou do Raul Gil E ele também já participou Do Barretão Pô, o cara participou Do Barretão Mas tem que respeitar Quem participa do Barretão O Bialzinho já participou E a gente vai colocar aqui Uma música do Bialzinho Que é a música Contando Carneirinho Com a participação Aí da Alice Monteiro Eu fui participar A primeira vez Como plateia do Barretão Com 19 anos Ele com 6 anos Já tá no palco E também Vamos colocar a música Quebrou a Tela Que é a última música De trabalho Lembrando Agora em 2020 Ele vai lançar Muitos clipes Fiquem ligados Lá no Youtube Olha gente O mercado masculino Tá muito bom Nessa parte mirim Tem mirim Do Gustavo Lima Mas Mayara e Maraíza Que se cuidem Porque temos gêmeas aqui Mirim Rapaz Gente Olhando assim O semblante das meninas Ó O nome delas é Manuela e Valentim Olha que nome Mas coisa mais linda As duas E elas parecem muito Com Mayara e Maraíza Assim Só do roxinho Assim Você já consegue ver E elas Olha Tem uma pose Tem uma postura A gente já viu elas No Exponejo Uma vez Principalmente As meninas Elas andam Todo mundo vai atrás Elas levam Todo mundo Atrás dela Por conta do talento Rapaz As menininhas Cantam muito também A gente não sabe Muito bem A idade delas Porque eu fiz uma pesquisa E não consegui encontrar Mas A gente Dá pra ver no vídeo Que é criança São crianças Deve ter aproximadamente Ali 12 11 anos de idade Vamos colocar alguns vídeos Delas aqui Pra vocês As meninas é desenvolvidas As meninas é pra frente Eu acho mais legal delas Que elas além de serem gêmeas Elas fazem primeiro E segundo avô É certinho É muito difícil Pra idade delas Assim tão novinha Dessa noção Já ter essa técnica De primeira Segunda Uma respeitando O espaço da outra Achei isso Demais Confere aqui Alguns vídeos delas Cantando É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir Seu corpo E a sua boca Tá bom Que eu aceitei Por um instante A verdade é que Amante Não quer ser amante Manoel E Valentini Acabou Pra vocês Vai Maraís Acabou Bom galera Pra finalizar aqui É uma dubla De gêmeos De irmãos Sensacional Tá muito bom Esse vídeo Daqui até o momento Então já deixa Dentro de um like Aí turma Que a gente gosta Muito de fazer Esse tipo de vídeo Aqui Moçar crianças Que cantam Sertanejo Humilham Na verdade O primeiro Deu muito bom Eu tenho certeza Que esse vai dar bom Se a gente deixou Alguém de fora Dessa lista Comenta aí Também na descrição Qual que é o melhor Também aqui É legal a gente saber A opinião do pessoal Pra fechar Eles Lucas e Vinícius Os gêmeos Que tem apenas 12 anos de idade Os gordin De Goiás Lá Eles estão fazendo Baruim Já lá em Goiás Rapaz Já gravaram Música Com o Thiago Brava Que é a música Presentinho de Deus Eu vou colocar Um trechinho Aqui pra vocês E eles são De São João Del Rey Minas Gerais Também são participantes Do The Voice Kids 2019 Música Música Eu achei muito legal Que o The Voice Tá trazendo muita criança legal Muita criança boa Que representa o sertanejo Representa outros estilos também Exatamente E pessoal Fala aí quem que vocês gostaram mais Vocês acham que Ó Tem muito artista aí Que tá fazendo show Grande Que canta menos Que essas crianças Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza Menos presença de palco Pelo amor de Deus Então já deixa o dedo no like Que vocês tenham gostado Comenta bastante Se inscreve no canal E segue a gente lá no Instagram Porque a gente pede Muita ajuda de vocês lá E vocês aparecem aqui no canal também Um abraço pra todo mundo aí Tamo junto Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho Fum Fum E aí